Bem grave na região oeste do estado, vamos conversar agora com o Fidel Varenga mais uma vez. Infelizmente, Fidel, mais duas pessoas que morrem em um acidente gravíssimo. Como é que foi dessa vez? Infelizmente mesmo, Riva. Esse acidente aconteceu na rodovia estadual 239 entre Assis-Chateaubriand e Toledo. Envolveu dois carros, um Fiat Palio e uma caminhonete. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, esse Fiat Palio, onde estavam cinco pessoas, invadiu a pista contrária para tentar ultrapassar um caminhão, mas não conseguiu e acabou batendo de frente com uma caminhonete. Com a força do impacto, essa caminhonete desceu um barranco e só foi parar lá no Milharal. Ela era ocupada apenas pelo motorista, que ficou em estado grave e foi socorrido e encaminhado ao hospital. As duas vítimas, as duas pessoas que morreram, estavam no Fiat Palio e outras três também estavam no carro e ficaram feridas. Inclusive, um helicóptero foi utilizado para socorrer as vítimas e encaminhá-las até as unidades hospitalares. Riva. Que bancada, hein? Mais uma. Para parar lá no meio do mato e tudo mais. Bom, só de dois acidentes que o Fidel trouxe para a gente, aí são quatro mortos. Tem dois acidentes na região oeste do nosso estado. Obrigado, meu filho. Olha as marcas de frenagem. Já vai de lado o carro, já não tem mais o que fazer. Obrigado. Gente, foi enterrado o paraca...